Gente, que Vubuca é essa? Estamos atravessando a Ponte da Amizade, Brasil e Paraguai, pensa na Vubuca. É carro, é moto, é gente, pelo amor de Deus. É gente correndo, parece que eu tô fugindo de algum lugar. Tá muito engraçado, olha isso. É invasão adventista aqui no Paraguai. Sem falar nas outras pessoas que já estão atravessando também. Então aqui, ó, é o rio, não dá pra ver nada, tá tudo neblina. Vamos que vamos. E nós chegamos no Paraguai. Vocês estão animados, galera? Nossa, que animação é essa, caramba? Estão pesando, estão pesando. Estamos no Paraguai, vamos ver o que que essa galera... Eles vieram cheio da bufunfa, gente. Eu vim pobre, não pra nada. Gente, aqui é o Shopping Paris, Shopping China. Tem muita coisa, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada em valores se você vier pra cá, pro Paraguai. Muitas coisas compensam e outras não. Vou ter que pesquisar, fazer a variação do dólar do dia e é isso. Gente, nós estamos aqui na cidade del leste. Essa aqui só fica rindo. Ai, que sique, gente. Estamos no Paraguai. No Paraguai, olha aqui, ó. As Muamba. As Muamba. Só que assim, gente, tem valor de preço aqui que tá compensando comprar no Brasil. Então tem que pesquisar muito. O dólar, hoje a cotação do dólar tá 4,99, 5 reais. Então tem que pesquisar, 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 porque às vezes no Brasil tá mais em conta, não é? É. Detalhe, pra gente as Muamba nada. É. É só pras crianças. Só pras crianças. Só pras crianças. O que que eu tô levando? Bateria pra violão, que eu achei em conta aqui. Ela veio pra comprar bateria em pilha. É. E aqui, ó, esse encordoamento tá quase 100 reais. E aqui eu achei por 3 dólares. Então tá valendo, né? 3 reais. É. Objetivo. Eu tô saindo com o outro. Vai, gente. Vai trabalhar dobrado agora. Deixa eu falar aqui. Eles compraram o celular, compraram a Alexa, meu bem. O que que eu vim comprar no Paraguai? Pilha. Bateria. Corta de violão. É isso, gente. Mas vamos conhecer um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho dessa cidade. Cidade de Auleste. Gente, aqui são cheios de lojas. As barraquinhas. Tem que pesquisar. A gente tava no shopping em Paris. Foi legal. Eles conseguiram uma boa promoção. Conseguiram uma diferença de 700 reais no aparelho que eles compraram, do valor do Brasil. Basicamente, gente, você se sente aqui na 25 de março em São Paulo. Mas a gente tá na cidade del leste No Paraguai Então muita gente vem do Brasil, faz compra pra cá E revende lá no Brasil Então basicamente é isso Tô me sentindo numa 25 De março Nas ruas de São Paulo E é isso Agora a gente já tá voltando pro Brasil Tem que apresentar o RG O registro das compras Você pode gastar 500 dólares Pro pessoa, quem dera né Se eu tivesse 500 dólares E é isso, a gente vai atravessar de novo a Ponte da Amizade Mas agora a gente tem que fazer a imigração, é isso? Isso Bora, bora Você se sente na 25 de março Literalmente E aí, gostou Mayra? Muita mala Nunca tinha vindo Muita mala, cobertor Se você precisa disso, vem O preço tá ótimo O preço tá ótimo mesmo E vamos de volta Atravessando a Ponte da Amizade O Rio Isso aqui não para, gente É uma muvuca total Trânsito o tempo todo Vamos que vamos Aqui, gente, tem que fazer a entrada de novo no Brasil Para carros, motos, caminhões Pedestres E é isso A Ana lá, ó Ei, Ana, dá um tchau, Ana Isso aqui, ó É para fazer a revista, gente De entrada no Brasil E aí, miga Você comprou quantos dólares? Não pode passar de 500, viu? Comprei 6 dólares e 10 centos O meu acho que ficou 20 dólares, gente Então é isso E nós já voltamos para o Brasil Olha lá, as ruedas compram, ó Esse povo tem dinheiro Esses três aqui, ó Tem dinheiro E aí, gente E aí, gente E aí E aí E aí